Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Andréia Dias do canal de ideia. Seja bem-vinda ao canal. E o vídeo de hoje são flores de papel reciclado. Eu fiz uma enquetezinha no vídeo passado e perguntei para vocês se vocês queriam que eu ensinasse aqui algumas flores que eu uso aqui nos meus projetos. E vocês falaram que queriam aprender. Então eu estou aqui para ensinar a vocês do jeitinho que eu faço. Não é de autoria minha, algumas flores, mas a gente vai vendo alguns vídeos na internet e a gente coloca a nossa personalidade em cada florzinha que a gente faz. Então é desse jeito que eu vou mostrar para vocês a forma como eu faço cada flor, tá bom? E aqui atrás tem uma guirlanda que eu fiz com esses tipos de flores. Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha nesse vídeo que está lindo. A guirlanda ficou linda. Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. E eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz com papel de pão, fiz com bula de remédio, papel higiênico, caixa de leite. Então foi esse tipo de material que eu usei aqui para fazer essas flores que você já viu aí na capinha do vídeo. E ficaram muito lindas, bem chab-chique, bem do jeitinho que a gente gosta. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu joinha aqui no vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e indica o meu conteúdo, meu canal para outras pessoas. Então é muito importante que você deixe o joinha e o seu comentário também, porque eu amo ler os comentários de vocês. E tento responder a todos eles com muito carinho, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Um beijinho no coração de vocês. Fique com Deus, tá bom? Então pessoal, começando o vídeo de hoje, eu estou aqui com essa caixinha de leite. E o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que tirar essa película aqui que tem a propaganda da caixinha. Tirando com muito cuidado, tá? Você tenta puxar assim bem devagarinho e vai puxando com muito cuidado para ficar essa parte craft da caixinha. Mas a parte de laminado, né? Que é do outro lado, fica, tá? É só essa parte aí mesmo, da propaganda. Ali no caso não saiu tudo, mas como é só para mostrar para vocês, eu vou deixar, tá? Porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Então aqui eu vou usar, ou eu posso usar tinta acrílica, posso usar PVA, tá? Também PVA acrílica. Posso usar esse gel envelhecedor, que é o que eu vou usar aqui nessa caixinha, tá? O gel envelhecedor âmbar, tá? Fica uma cor bem bonita, mas pode ser qualquer cor. Aí é gosto de vocês, pode ser rosinha, lilás, pode ser laranja, o tom que você quiser fazer a sua flor, tá? Então você aplica uma camadinha fina, não precisa dar duas, três demãos não. É uma demãozinha só para dar uma corzinha no papel, tá bom? E é laminado fica, né? Aqui eu tinha feito uma para vocês verem, ó, como é que fica. Você aproveita totalmente o papel. Faz dois tamanhos de flor, tá? Eu costumo fazer dois, três tamanhos de flores. Aqui eu risquei dois tamanhos, um tamanho menor e um tamanho médio, né? Aí tem a maior também, que é a três. Mas eu vou fazer só essas duas mesmo. Aqui são cinco pétalas, tá? Tem flores com seis pétalas, tem com cinco. Essa é com cinco. Que eu faço esse trabalho com a caixinha de leite, tá bom? E aqui eu tô só mostrando como é que corta, né? Normal. Tirando aquela, a parte do lápis, do grafite. E ali você vai dando os piquezinhos no meio. Depois fica umas pontinhas ali no cantinho, ó. Aí você dá só uma arredondada, tá bom? Só pra ficar mais arredondada as pétalas. E o que que eu faço também, ó? Pra ficar um ar mais envelhecido, mais vintage. Eu venho com essa serinha de sapato. Ou pode ser uma cera, uma carimbeira que você tenha. Ou uma maquiagem também. Pode usar sombra de maquiagem, né? Também fica legal. E aqui, ó. É com aquela cor âmbar. Ó como fica bonita. Já é o envelhecedor âmbar. Fica bem bonita essa cor. E aqui eu separei ali algumas pétalas, algumas flores, ó. Tem dois tamanhos ali, mas eu vou fazer só uma pra vocês verem, tá bom? Pra não ficar muito longo o vídeo. Aqui no meio, na primeira pétala aqui, eu faço assim, ó. Eu dobro pra dentro, bem dobradinho assim. Aí você pega um cabo de pincel ou um palito, como eu mostrei ali. E aqui eu já tinha aberto, arredondado a pétala, mas eu achei que ainda podia ficar mais abertinho ainda. Aí você vai, ó. Fechando ali o seu miolinho da flor, ó. Vai intercalando uma com a outra ali, ó. Fecha duas, depois vai fechando as outras, ó. Colando com a colinha bem lá embaixo, tá? Não enche também muito de cola, não. Senão você não consegue depois abrir sua flor, tá bom? E aqui, ó. Você boleia pra baixo. Mas não precisa não, gente. Eu fiz isso aí, mas acabou que me atrapalhou mais do que ajudou. Então é melhor deixá-la reta mesmo, tá? Deixa retinha mesmo. E nessa última aqui, ó. Você pega a pinça, ó. E bota aqui e dobra, ó. Bota no meio da pétala e dobra pra baixo. Tá? Não boleia aquelas outras não. Deixa ela retinha mesmo, porque acabou me atrapalhando. Eu quis fazer diferente, mas é melhor bolear depois. Depois que ela tá montadinha, tá? Vocês vão ver aí que eu fiquei meio atrapalhada pra fechar. Porque tinha muito tempo que eu não fazia essa florzinha, eu não me lembrava mais. Mas você vai fechando ela com ela bem, assim, sem bolear, tá? Vai fechando, fechando. Aí no finalzinho ali, você vai vendo as que estão soltas, ó. Aí você vai colando, tá bom? E vai fechando bem fechadinho, tá? Mas colocando cola só lá no finalzinho, tá? Pra não colar as partes de cima da pétala, tá bom? E aqui eu tô colocando bastante cola no fundinho ali, gente. Porque isso é alumínio, né? Papel alumínio ali. Então ela demora um pouco mais a colar. Mas cola depois que tiver bem coladinho, não solta mais. Fica bem colado mesmo. Aí depois eu sempre abro, assim, e boto mais um pouquinho de cola em algumas pétalas. Vocês vão ver que não tinha necessidade de eu ter boleado antes pra baixo, né? Porque depois vocês vão ver que eu vou afim com essa pinça aqui. Então essa pinça, gente, é uma pinça cirúrgica que eu tenho. Mas se você não tem desse tipo de pinça, tem aquelas pinças de tirar pelinho mesmo, né? De tirar sobrancelha, de tirar pelo. E você procura comprar uma, se você não tiver, que tenha biquinho, assim, igual essa minha aqui, ó. Tem também umas pinças pra scrapbook, né? Só que são mais caras. Eu tinha, antes de eu ter essa, eu usava uma pinça de pelinho mesmo, daquela com biquinho. Mas como eu ganhei essa, de um amigo meu que é oftalmologista, Então foi bem legal essa pinça aí, né? Vende em produtos, em lojas de produtos cirúrgicos, né? Vocês acham desse tipo de pinça. Mas essa pinça de tirar pelinho serve super pra fazer isso aí, tá bom? Ou você tenta também com a pinça normal aí. Eu nunca tentei, tá? Porque o biquinho ajuda bastante ela ser bicudinha ali na ponta, ó. Pra fazer esse boleado aí, ó. Aí você boleia, tá vendo? Que não precisava eu ter boleado, ó. Porque com a própria pinça, a gente vai abrindo assim, ó. E essa última peta dá um charme total na flor. Olha como é que fica. Isso aí foi invenção minha, tá? Eu fiz uma aula de scrapbook, de flores de papel de scrap, E eu aprendi a fazer aquilo ali. De dobrar, né? A folhinha daquele jeito. Então olha os dois tamanhos aí, ó. Olha que linda que ficou. Gente, isso num projeto fica coisa linda. Muito lindo mesmo. Então eu sempre tenho essas flores aqui pra colocar nos meus projetos. E aqui é uma outra florzinha que eu já até ensinei numa guirlanda que eu fiz. Mas eu vou ensinar de novo como aqui é o vídeo de flores. Eu vou ensinar de novo. Então aqui, ó. Eu molhei ali o meu papel melita. E tô fazendo essa esfumada aqui, ó. Pintando, deixando um pouquinho mais claro na outra ponta. Pra ficar manchadinho mesmo, tá? Aí deixa secar bem, ó. Aqui já tá pintadinho de outra cor. Aí você transfere o risco. Aqui eu tô usando uma de seis pontas. Uma flor de seis pontas. E esses moldes, gente, eu peguei tudo no Pinterest. Você bota lá molde de flores. Molde de rosas. Vai aparecer lá vários moldes. Então tem de cinco pétalas. Tem de quatro. Tem de cinco, de seis. Tem de vários tamanhos, tá? Por isso que eu não coloquei aqui na descrição do vídeo. Porque é só você ir lá e procurar. No Pinterest. Pinterest é maravilhoso. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar meu dedinho como uma pinça. Tá? E essa flor, gente, não é de autoria minha também, tá? Eu peguei num tutorial na internet. Então aqui, ó, eu tô fazendo do meu jeitinho, tá? Então aqui, ó, você pega um cabo de pincel. O que você tiver aí que dê pra segurar a pontinha da pétala, ó. E depois você faz essa pinçagem aqui, ó. Pinça, tá? Vai pinçando aqui, ó. Pra formar a flor, tá? E é muito linda, gente, essa flor. Achei super linda. Tá? Então aqui eu vou montar ela agora. E sempre dá uma boleada. Essa aqui precisa fazer isso sim, tá? Bolear. Aí você fala, André, eu não tenho esse boleador. Pode ser com lápis também, ó. Tá? Então não precisa ser com aquele... Esse boleador que eu tenho. Pode ser com cabinho de pincel que você tiver aí na tua casa. Então vai, ó. Você vai apertando, vai intercalando as pétalas. Não põe sempre... As pétalas tem que se desencontrar. Pra não ficar aquela coisa muito juntinha, né? Tem que ficar desencontrada pra dar esse efeito bem repolhudinho da flor, tá bom? Qualquer flor que você for fazer, sempre intercala as pétalas, tá? E aqui eu fiz as menorzinhas separadas que fica mais fácil. Esses pelinhos da cola me atrapalham até. Olha, gente. Agarra aqui nas coisas aqui que eu fico doidinha. Mas faz parte porque a cola quente é muito necessário pra esse trabalho aqui. E olha que lindo que fica esta flor, gente. Eu vou ver se eu pego o nome dessa pessoa, né? Que criou essa flor pra dar os créditos aqui, tá bom? Mas é muito linda. E fica assim, olha. Eu fiz aquela ali com o papel já usado, né? E aqui é um outro tipo de flor. Aí aqui você vai fazer assim, ó. Vai bolear de um lado e do outro assim. De um lado e do outro da pétala, ó. Tá? Com muito cuidado nessa hora porque é papel, né, gente? Então rasguei umas duas aqui logo que eu comecei a fazer. Mas vai com calma que dá certo, tá bom? Fica boleadinho. E essa menorzinha você boleia pra baixo. Puxando com a tesoura, tá bom? E também faz isso, ó. Bolei todas elas no meio pra ficar bem fechadinhas as pétalas, ó. Tá? Esse meu boleador é bom porque ele tem duas pontas. Mas, ó, você pode usar um cabinho de pincel também. Dá certo, tá? Pode usar um lápis, igual usei ainda agora. Então não tem motivo de você fazer. E EVA aqui? Ah, não tem esse EVA grosso. Cola um por cima do outro que fica grosso. Foi o que eu fiz aqui. Eu colei um por cima do outro e deu certo. Ficou bem fofinho pra eu fazer esses meus trabalhos aqui. Tá? Então aqui, ó. Eu fui intercalando, né? As pétalas, como eu falei com vocês, pra ela ficar esse aspecto bem cheinho, né? Então você vai sempre botando uma pétalas desencontradas da outra, né? Ai, esse espelhinho da cola, gente. Tá agarrando ali no meu boleador. Ai, senhor. Mas vai dar certo. Então aqui, pra finalizar, eu vou colocar uma meia pérola aqui, tá? Você poderia colocar um chatom. Ou poderia deixá-la só assim. Ficaria bonita. Um botão também. Tá? Uma pérolazinha menor. Aí vai de gosto, tá, gente? Aí dá uma ajeitada aqui pra ela ficar mais fechadinha. E olha que linda que ficou, gente. Essa florzinha é muito linda, né? E super fácil de fazer. Muito fácil. Muito simples de fazer. Olha essa outra aqui que eu fiz. É igual. Mesma técnica, tá? Só que o papel que mudou. Olha o papel que eu usei pra fazer essa, gente. Vocês não vão acreditar. Bula de remédio. Isso mesmo. Bula de remédio. Manchadinha de café. Eu peguei. Manchei com o café solúvel, tá? Ou o café mesmo normal. E depois eu vim fazendo essa mesma técnica. E o papel é muito bom. Essa aqui eu fiz com o filtro, né? De papel, melita. E essa com bula de remédio. Que a gente joga toda hora fora, gente. E tem uma outra que eu vou mostrar pra vocês. Já, já. Que é com essa mesma técnica. Que eu fiz com um saquinho. Que eu fui num restaurante. No Outback. E eles dão um saquinho. Que vem com um talher. Eu peguei esse saquinho. Minha família, no dia que eu fui com eles. Ficaram brincando comigo. Andréia, você é a maior chepeira. Pega até saquinho de... Mas olha que linda que ficou a flor, gente. Que é um craft super, super bom, né? E olha que linda que ficou essa flor, craft. Olha aqui. Quem diz que era um saquinho de... Que vinha talher, né? Então, olha. Tem um olhar clínico aí pras coisas aí. Que a gente vê por aí. Tá bom, gente? E aqui eu vou ensinar outra florzinha. Nessa aqui eu criei, tá? Uma flor que eu criei também. Não sei se tem alguém que já fez também. Se tiver, eu não vi. Mas é com um rolinho de papel higiênico, tá? Então, aqui eu tiro essa parte aqui que acaba ficando solta, né? Ou você pode colar também essa parte. Vai ficar mais coladinha. E pode usar tudo inteiro. Mas eu prefiro fazer assim. Porque é mais seguro, né? E pessoal, se você não conhece a minha loja de ideia. Dá uma passadinha lá. Eu estou deixando aqui na descrição aqui na tela. Uma loja virtual que eu tenho. Onde eu vendo vários produtos. Que eu faço aqui pro canal. E se você gostou de alguma coisa e não tiver lá na loja. Tem o meu WhatsApp lá. Você dá uma ligadinha pra gente. Pergunta. André, você vende essa coisa que você fez aí no canal? Que às vezes eu não coloco lá. Mas eu vendo também, tá bom? Então, deixa de dar uma olhadinha lá na minha loja. Pra conhecer. Pelo menos conhecer lá. Ver os produtos que tem lá, tá bom? E aqui, gente. O que eu fiz? Cortei. Vim, envelheci ali com a serinha de sapato, né? E agora eu vou bolear. Agora aqui, gente. Você tem que vir com mais força. Porque o papelzinho do papelão do rolinho, ele é mais grossinho, né? Então, ali eu vim boleando com o meu palitinho pra baixo. Pode ser com aquela pinça também. Essa aqui você precisa bolear mesmo pra baixo, tá bom? Vai boleando assim. E o papelão do rolinho é muito bom, gente. Isso, ah, eu não quero essa cor, eu não gosto dessa cor craft aí. Pode pintar também, tá? Esse papelãozinho você pinta de boa. Pinta de outra cor, a cor que você quiser. Tá bom? Então, você faz aí, usa os papéis que você tem aí. Eu vou dar várias opções aqui de papel pra você não deixar de fazer suas flores, tá? Eu gosto de fazer umas de cada. Vou ter sempre guardado aqui, porque quando eu faço meus projetos, tá vendo, gente? Eu botei tanta força que cheguei a balançar a câmera. Ai, gente. Pode ser naquela espuminha também, mas eu gosto mais daqui do meu EVAzinho, tá? Mas pode ser aquela espuma de louça pra você fazer esse boleado também, tá? Ai, meu Deus, eu balancei muito a câmera. Porque eu tive que botar força mesmo, porque esse papelão é bem grossinho mesmo. Ai, a mesma coisa eu vou fazendo. Vou montando, intercalando as minhas pétalas, pra ficar bem bonitona a minha flor, bem repolhudinha. Aqui, pessoal, eu botei umas de duas menorzinhas na ponta, no meio, né? Ali no início ali da flor, né? Mais uma outra que eu fiz antes dessa, vou mostrar pra vocês que eu não botei. Ai, você fica opcional botar essas duas menores aí em cima, né? Você poderia fazer tudo com pétalas grandes, também fica super bonito. Mas eu quis fazer de duas formas. Ai, aqui no meio, eu coloquei essa rendinha aqui. Mas poderia botar só uma meia pérola, como eu vou fazer ali. Ou um chatãozinho, ou uma pérola mesmo. Tem que ser meia pérola, uma pérola inteira. Coisas de brinco aí, que às vezes a gente joga fora, esse traço de brinco, né? Pedrinhas de brinco. Então, isso tudo eu guardo, gente. Ah, o brinco estragou? Eu guardo. Colar arrebentou, eu guardo as coisas, né? Então, inclusive essas meias pérolas que eu tô usando aí, era de um colar que minha mãe tinha. Atrás da pérola eu tinha, era um colar com EVA atrás, acho que EVA não, era um material lá. E ela ia jogar fora. Eu falei, não mãe, me dá que eu uso essas pérolas pros meus projetos. E aqui tô usando. Então, não jogue as coisas fora. Olhe com um olhar mais clínico. Eu sei que se a gente for guardar tudo, é complicado, né, gente? Mas assim, você vai vendo aí o que você pode guardar na sua casa, né? Esses papéis que eu faço, essas flores, eu guardo numa caixinha de papelão. Então, eu vou guardando vários papeizinhos, papelões que eu vejo, que são úteis pra mim. E aqui eu vou ensinar essas flores menorzinhas, porque às vezes tem projetos, assim, nas nossas tags que eu ensinei no outro vídeo, eu uso bastante essas florzinhas, assim, pequenas, né? Porque aquelas outras que eu fiz pras tags, coisas já ficam grandes, né? Mas, ó, o que que eu tô usando pra fazer essas florzinhas? A minha bula de remédio, que eu não jogo mais bula fora de remédio, gente. E aqui eu e meu marido, a gente toma remédio, né? Então, a gente... Eu sempre guardo essas bulas, as caixinhas pra fazer as tags, né? E é um papelzinho muito bom. Eu gosto de envelhecer ele, ou às vezes eu uso natural mesmo, tá? Já usei nas minhas tags naturais, já usei pra fazer flor. E olha que bonitinha que fica essas florzinhas, gente. Olha que mimo. Tá? Olha que mimo que fica. Também você pode fazer essas aí com papel higiênico também. Eu já fiz, tá? Mas não mostrei aqui no vídeo, mas pode fazer também. E no miolinho, você vem... Com o miolinho, assim, você vai e esfumaça uma corzinha, assim, com a sombra. Fica bem legal. E aqui o que que você faz? Faz uma tirinha, tá? Aqui eu tô usando papelzinho de pão, aquele papel de pão. Você vai assim, ó, e dobra, dobra uma vez. Aí vai enrolando, vai enrolando uma... Bem enroladinha, assim, umas vezes. Eu enrolei umas 10 ou 12 vezes. Pra ficar o miolinho da flor, tá? Então, precisa enrolar e ficar aquilo durinho ali, ó. Depois você vem aqui com o dedo, assim, ó. Vai torcendo, ó. Torce e empurra pra baixo. Torce e vai pra baixo, ó. E vai segurando ali com a outra mão, tá? Vai torcendo, ó. Torce o papel, a fibra, né, do papel. E vai puxando pra baixo. Essa florzinha, aí depois você pega na parte de cima ali, ó. Segura na parte de cima. E com outro dedinho, você segura embaixo, ó. Os dedinhos, outros dedinhos, você segura embaixo. E vai puxando pra baixo ali o papel, ó. Vai empurrando pra baixo, torcendo ele. Essa flor, gente, ela é meio chatinha de fazer, mas é treino. Eu, pra conseguir fazer uma flor dessa, eu, logo no início que eu comecei, eu penei, sabe? Eu desmanchava, fazia, desmanchava, fazia, até eu pegar o jeitinho. Tá? Eu vou fazer outra aqui pra vocês verem. Porque essa aqui é mais joadinha de fazer. Porque, realmente, você tem que pegar esse jogo com a mão, assim, tá? Mas, depois que você prende, gente, é muito bom. Você faz com vários materiais. Vários materiais. Aqui, eu tô fazendo papel melita já usado. Mas, se você quiser ela coloridinha, você colore o papel melita, igual eu fiz, né? Com as outras, e faz essa florzinha. Ó, viu? Enrolei. Aí, agora, vem, ó. Quebrando a fibra do papel e puxando pra baixo, ó. Enrolando embaixo da outra. Aí, chega uma hora que você pega na parte de cima. Aqui, eu não quis... Isso, ó. Você pega na parte de cima, segura com os outros dedos a parte de baixo. E não tem segredo, tá? É só treino mesmo. Então, eu espero que tenha dado pra vocês verem bem direitinho aí no vídeo, como que eu fiz essa aí. Porque eu uso muito. Eu sempre tenho essas florzinhas já prontas. Porque tem vários projetinhos que eu coloco ela. Olha, muito linda, né? Naquelas tags, então, eu uso demais essas florzinhas. E aqui, eu vou fazer de novo. Pra vocês pegarem bem aí o jeito de torcer, tá, gente? Gente, me perdoe, esse vídeo ficou longo. Mas por quê? Eu precisava mostrar as flores todas que eu costumo fazer aqui. Sei que tem pessoas que, às vezes, reclamam que o vídeo tá muito grande. Mas eu acho assim, se eu tô ensinando, eu tenho que ensinar direito, né? Eu não posso ensinar de qualquer forma. Infelizmente, os vídeos ficam longos. Eu poderia ter ensinado uma flor só, duas. Mas eu acho que tão bom a gente dar tudo aquilo que a gente sabe. Como eu falei, muitas das flores aqui não são de autoria minha. Mas eu tô mostrando a forma como eu faço elas, tá? Inclusive, é uma lindona que eu sigo e amo o trabalho dela, que é a Irene Sarranheira. Algumas flores aqui eu me inspirei no canal dela. Uma pessoa maravilhosa que ensina trabalhos muito lindos, a Irene. Aquela outra florzinha também eu peguei num tutorial na internet. Mas eu não me lembro o nome da pessoa. Mas eu posso até colocar e ver quem foi. Dar os créditos. Porque a gente tem que dar os créditos àquelas pessoas, né? Que a gente se inspira. Então, mas muitas coisas que eu criei também, né? Que eu fiz do meu jeitinho. Dei uma melhorada no projeto. Que eu achei que podia ficar do meu jeito, melhor. Então, aqui, a gente vai se inspirando uma na outra e a gente vai ajudando vocês aí em casa, né? A fazer coisas tão lindas aí pra nossa casa. A gente quer enfeitar nossa casa. Quer dar de presente. Quer fazer coisas lindas aí pra nossa casa. E a gente vai se inspirando uma na outra, né? E é assim, dá pra todo mundo, né, gente? Todo mundo se beneficia, né? Com o YouTube, com as técnicas que a gente aprende aqui. Que são maravilhosas. Cada artesã mais maravilhosa que a outra, né? E é muito chato, né? Porque teve uma pessoa que veio aqui no meu canal. Pegou uma ideia que eu criei. E colocou no Instagram dela. E não me deu os créditos. Isso é chato, né? Mas tá bom. Vamos lá, gente. Olha que linda que ficou essas florezinhas. Muito linda, né, gente? Vai ficar linda aí pra gente usar nos nossos projetos. E aqui eu também usei um saquinho de pão. Essa é uma das ideias que eu me inspirei no canal da minha amiga lá, a Irene Sarranheira, né? Que eu gosto muito do trabalho dela. Ela faz flores lindas de papel, várias coisas. Faz diário, tudo feito com papel. É maravilhosa ela. E aqui o que a gente faz, ó? A gente corta assim em quadradinhos, tá? Quadradinhos. Pode ser papel seda. Pode ser papel que vem na caixinha de sapato. Aqueles papéis seda que vem em caixinha de sapato. Então, aqui você faz redondinho assim, depois amassa bem, bem amassadinho, tá? E essa flor é a mais fácil do mundo, gente. Não tem flor mais fácil que essa pra fazer. Você corta ali de maneira bem aleatória pra você ser redondo, certinho. Depois você vai, amassa e abre tudo de novo. Aqui eu estou usando gás de remédio, ó. Gás de ferida, de você botar aí no seu ferimento. Pode ser um tule, pode ser renda, pode ser um pedacinho de tecido desfiado. Pode ser essas coisas aí que a gente usa, renda. E eu tinha essa gás aqui, tenho renda também, mas eu queria mostrar uma forma bem baratinha de vocês fazerem. Então, aqui, ó. Você vai amassando, aí intercala com essa gászinha, tá? Vai intercalando com a gászinha pra ficar mais repolhudinha, né, a flor. Também isso é uma ideia da nossa amiga lá, essa arranheira, tá? Não foi criação minha, não. Mas eu estou fazendo aqui do meu jeito, tá bom, gente? E aqui, olha que linda que ficou, gente. Muito linda, né? Ó. Aí você apara ali pra ver se com um lado, às vezes, fica maior que o outro. E aqui é papel seda, aqueles que a gente compra na papelaria. Aí eu já tinha aqui em casa, eu quis fazer essa outra flor aqui, ó. E tem esse papelzinho que eu peguei lá no Outback também, ó. Pode ser usado também, tá bom? Quem vai muito no Outback, fica de olho agora nessas embalagens deles lá, tá bom? E aqui, gente, as flores prontas. Olha que linda que ficou, gente. Não é linda essas flores? Comenta aí, dá a opinião de vocês aí nesse vídeo. O que vocês acharam, tá? E depois, se vocês fizerem, me marca lá no Instagram pra eu ver as artes aí de vocês, tá bom? Então, eu espero muito, muito ter inspirado vocês aí nesse vídeo. A fazer flores lindas aí pra colocar nos seus projetos. Inclusive, semana que vem, talvez eu trago uma caixa que eu vou fazer pra uma amiga, uma filha de uma amiga. E vou utilizar essas flores aí no projeto. Então, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se inspirado a fazer aí também. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Que todo sábado eu trago vídeo novinho aqui pra vocês, tá bom, gente? E espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês. Um forte beijo no coração de vocês. E fique com Deus. E se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.